Fala aí pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa QQ, Jogueiros, Perto de Start. E aí Fala aí pessoal, isso foi o QQ, Jogueiros, Perto de Start, se inscreve no canal Curte nossa página no Facebook Falou pessoal, um abraço para os manos, um beijo para as minas Falou, até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí